O telefone no caminhão apreendido era do tipo pré-ano 70, que tem letras. Harlan 74321. O caminhão que escapou tinha o mesmo tipo? Tinha. Mas eu não tô entendendo. Os caminhões pré-ano 70 poluíam muito porque não tinham conversores catalíticos. O meu gabinete tentou tirá-los das ruas. Então agora tem pouquíssimos caminhões antigos nesse bairro. Se tivesse um jeito de localizar eles. Eu tive uma ideia. Mandou bem, mãe. Eu vou voltar pra cima. Se a minha mãe tiver certa sobre os caminhões, devem ter deixado algum resíduo pra trás. Ô Miles, eu soube que vai ter um evento cheio de celebridades no museu. Se eu achar as peças que faltam, vai. Nunca fui pra um evento assim. Você quer ir? Achei que você não ia perguntar. E aí, eu vou todo de preto? Chique casual? Mano, deixa eu focar. Tá. Ah, boa sorte. Eu não acredito que alguém faria isso. Eu tava empolgado pra ver a exposição, o museu todo. É uma situação chata isso aqui. Quer dizer, sabe... Você sabe como é importante pra mim proteger a história coletiva dessa comunidade. Eu sei. É por isso que eu espero que isso não acabe com o seu apoio. Beleza. Vamos ver se os caminhões deixaram alguma coisa pra trás. O Spider tá aqui. Spider, novidades? Tô seguindo pistas novas. Eu dou notícia. Bom, eu tenho que resolver umas coisas, mas você sabe o que eu acho. Pra mim, a gente deve preservar a história a todo custo. E aí, Spider? A gente sabe que você vai ajudar nessa. Pode passar. Valeu. Isso aqui podia ser coisa de um caminhão pré-histórico. Esse cheiro de enxofre. Só pode ser de um motor velho. Acho que dá pra isolar ainda mais. Pra identificar a substância, eu tenho que me livrar dos contaminantes. Opa! Deixa eu tentar de novo. Pronto! Hidrocarboneto aromático. Nunca que isso ia passar por um conversor catalítico. Oi, mãe. Você tava certa. O caminhão era tão velho que deixou pra trás um contaminante muito forte. Fantástico. E você consegue localizar? Tô fazendo isso agora. Deu até esperança de que vamos conseguir achar tudo. Fazer o evento dar certo. E salvar um museu. Opa, opa, opa. Uma coisa de cada vez. Tá, eu sei. Bom, se cuide. E me fala o que você descobrir. Desculpa, não deu pra ouvir. Enfim, entregamos tudo o que tínhamos. O resto caiu do caminhão. Então é bom que achem ele. Eu entendo, senhor. A gente vai procurar o último item. Eu falei, não falei? Ele não vai pagar a gente. Não. Ele vai pagar quando a gente entregar o saxofone. É, eu vou pagar o saxofone. E eu acho que você sabe por hoje. Calma, idiota. Ele é podre de rio. Não tem que deixar ele feliz. Já chega. Boa tarde aqui. Vou pegar meu dinheiro. E quem ainda vai conseguir? Ô, droga. É o Spider-Man. Vocês acharam mesmo que não iam mais me ver? Como foi que o Spider-Man achou a gente? Não pode parar a gente, Spider-Man. Mais amiguinhos? Bora. Para de lutar com a gente! Ok. Era isso. Hora de abrir o caminhão e pegar o resto das peças do museu. Vazio? Já devem ter levado o que estava aqui para o chefe deles. Parece que tudo leva até aquele cara. Parece o celular de alguém. Tem alguma coisa por aí que eles ainda estão procurando. Então, eu achei o segundo caminhão. Mas estava vazio. Ah, não. Mas eles perderam um dos itens de algum jeito. O saxofone do Charlie Parker. Ah, Miles! Vai até o CJ Walker Park. Tá. Por quê? Uma estagiária disse que ouviu um cara falando sobre um saxofone que ele achou. Eu não acreditei de primeira. Ela é meio... Potentira. Se for o que esses caras perderam, parece que o chefe dele está muito a fim de achar. E devia mesmo. O Charlie Parker é uma lenda. Aquele saxofone é valiosíssimo. Quem eu procuro no parque? Não sei o nome. Disseram que um trompetista estava falando disso. Trompetista. Beleza. Obrigada, minha aranhita. Me manda notícias. Te quero. Tenho que trocar de roupa antes. Não quero atrapalhar o festival. Ok. Cadê o trompetista? Esse lugar está bem melhor agora do que quando o Fiske e a gangue dele assumiram. Oi, Miles. Steph, e aí? Você veio com a Gloria? Não, ela está trabalhando. Eu acabei de chegar, mas estou procurando um trompetista. Viu algum por aí? Viu. O Theo está aqui, tocando trompete. O Theo toca trompete? Acho que ele estava perto daquele portão lá longe. Ótimo. Valeu, Steph. E dá um oi para a Gloria por mim. Miles, como você está? Estou bem. Ocupado. E o trabalho na barbearia? Bombando, parceiro. Está curtindo o penteado? Demais. Demorou um pouco, mas eu acho que a minha mãe acabou aceitando. Continua cuidando. Mas está bem bonito. Valeu. A gente se vê. Oi, Camila. Miles, quer comer alguma coisa? Ah, não, valeu. Eu estou procurando o Theo. Você viu ele? Eu ando ocupada aqui, mas estou ouvindo ele. É só seguir o som do trompete. Beleza. Até mais. Valeu, pessoal. Oi, Spider-Man. Oi, Miles. Téu, que sonzeira, cara. Nossa, não sabia que você tocava trompete. Eu tento, eu tento. Viu? Eu ia te ligar. Quando eu estava arrumando o trompete na Keynote Music hoje de manhã, umas crianças trouxeram o saxofone que acharam na rua. Eu pensei que podia ser aquele lá do museu. Eu não quero encrencar ninguém. Elas estavam tentando fazer a coisa certa. Claro, com certeza. Está falando da Keynote na Cathedral? Isso. Fala com o Eugene. Valeu. Vou passar lá agora. O trompete está ótimo, cara. Oi, mãe. Achei o saxofone. Eu estou indo buscar agora. Ai, bendito. A Angela vai ficar tão arrebiada. Isso deve salvar o museu. Aí, sabia que o Theo toca trompete? E ele é ótimo. Tinha um público e tal. O parque todo estava curtindo. Por isso esse museu é tão importante. A música enriquece e aproxima a nossa comunidade. É a minha mãe ou a vereadora Morales falando? As duas. Tem cuidado, mi hijo. Ai, ai. Isso não é bom. Spider-Man, eu ia pôr um alerta no seu aplicativo. O que aconteceu aqui? Uns caras acabaram de levar o Eugene daqui à força. Eles foram por ali. Valeu, eu vou até lá. Melhor fazer uma varredura aqui. Uma marreta? Esses caras não estão brincando. Melhor eu achar o Eugene logo. Rastros. Acho que o Eugene foi arrastado naquela direção. Eu não sei do que você está falando. Anda logo, cara. Diz onde está. Não dificulta as coisas. Por que eu ia ter o saxofone do Charlie Parker na minha lojinha? Ele deve estar no museu. A gente sabe que você está com o saxofone. Diz onde está. Eu juro pela minha... Oh, rapaziada. Se querem aprender a tocar, tem outros jeitos melhores. Eu não sei o que você está fazendo. Obrigado, Spider-Man. Você tá bem? Se eles deixaram as minhas chaves, tá tudo certo. Toma. Pega e abre o porta-malas. O saxofone do Charlie Parker. Mais autêntico que isso não fica. Eu ia devolver ele pro museu, mas aqueles caras apareceram. Ele usou isso pra gravar a obra-prima dele. Hornitology, 1946. Você é fã do Bird? Meu pai era. Eu não manjo de moscas antigas. Quando um MC hoje em dia usa acentuação sincopada, intensifica o offbeat, flui dentro e fora do ritmo, é bebop puro. Eu vou ouvir com mais atenção na próxima. Eu vou devolver isso agora pro museu. Depois tem que ligar pra seguradora. Tá bom, valeu, cara. Se eu conseguir acessar o telefone que os caras estavam usando pra se comunicar com quem tá no comando. Uau. Um monte de zero é a mesma coisa que usar a palavra senha como senha. Vai ser só uma reuniãozinha com uma mente criminosa. Tranquilo.